E ao soltar a minha voz com emoção Será uma flecha em forma de canção E o alvo será o novo coração E aceitando o alvo certo Eu terei por perto um amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos viram brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção